Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o NoFax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogando... No Artcraft galera, exatamente. No episódio de ontem, eu fiz isso aqui né, pá 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 pá, Power Spawner, eu fiz. Hoje eu vou aplicar isso aqui, isso aqui é um cara de Enderman, e a gente vai fazer uma farm de Ender Pro usando esse cara aqui e a energia do meu reator nuclear que eu tenho lá embaixo. Falando em reator, vamos ver como é que tá esse cara. Como eu ainda não fiz o sistema de automatização... Por que eu tô descendo assim cara? Por que eu fiz esse negócio se eu não tô usando? Como eu ainda não fiz o sistema de automação, de carga e descarga, de componente, é bom sempre a gente olhar isso aqui. Tá tranquilo ainda, eu ainda tenho um pouco de Elorium. Isso aqui é bem eficiente por sinal, porque tipo, como ele fica ligando e desligando, não tem muito problema. Nesse momento ele tá ligado, ele tá carregando aqui a minha bateria, e assim que ele... Vocês já sabem como funciona né? Tá tranquilo, tá tranquilo. Então a gente vai ter energia o suficiente pra trabalhar com esse cara aqui também. Nossa, eu preciso decorar esse pedaço de baixo aqui também cara, tá horroroso. Tá horroroso, horroroso. Agora a gente vai lá pro spawner, pra área que a gente quer. Deixa eu só mostrar uma coisa pra vocês. Eu fiz um esqueminha aqui, pra eu conseguir ir pro spawner mais fácil, olha lá. Vai, vai, Leg, vai. Isso. Beleza, dois cliques e tamo no spawner. Cara, melhor coisa, velho. Esse, esse dimension, o Travel Anchor, melhor coisa que tem. Então beleza, eu vou fazer um mob spawner, ou uma... Tá, Leg, obrigado por me ajudar nesse momento. Uma mob trap, ou uma... é, uma... Ender Pearl Farm. Mais ou menos como foi esse cara aqui, só que mais simples. Eu não vou precisar da parte de cima. Essa parte de cima toda, vou subir aqui pra mostrar pra vocês de novo, é uma característica do spawn de Blaze, entendeu? Aqui a gente precisava disso, porque o Blaze tem que cair pra morrer lá embaixo, pra dar tempo de spawnar outro Blaze e tudo mais, entendeu? Eu poderia até fazer o esquema normal, colocar aqui, mas assim é mais rápido, digamos assim. Porque o Blaze nasce e desce, nasce e desce, nasce e desce, nasce e desce. Porque esse aqui é um spawner normal do Minecraft, é um spawner do Minecraft Vanilla. Ele tem algumas características que fazem ele funcionar, entendeu? A quantidade de luz, essas coisas. Enquanto esse cara aqui, ele é um cara de mod, ele é um mob spawner forçado, digamos assim. Ele é um mob spawner forçado, então você consegue forçar algumas características nele, como é o caso de... Se eu colocar ele na luz, ele vai funcionar da mesma forma. Porque o que faz ele funcionar é a energia, não... a luz tá baixa, entendeu? Eu não preciso fazer aquela parte de cima, porque não tem necessidade de... De esperar os mobs descerem, saírem da área de ativação, pra spawnar mais. Porque aquele ali, vamos supor, se ele spawnou 4, não vai spawnar mais 4 até sair os 4 primeiro, entendeu? Se você matar ou se fosse outra coisa. Esse cara aqui não, esse aqui é o spawner, 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 spawner. Beleza, a área do meu spawn vai ser aqui ó, aqui ó, tá vendo? Essa área aqui vai ser onde vai spawnar. E justamente nesse bloco aqui, onde tá meu marble block, eu vou colocar em cima dele o meu spawner, certo? Meu power de spawner tá aqui, belezinha. Ele vai spawnar o Enderman, assim que eu jogar energia dentro dele. Apesar dele tá cheio de energia, ele tá com o modo de redstone ativado. Mas só pra mostrar pra vocês, se eu desativar aqui o modo de redstone, deixa eu desativar, ele vai consumir energia, claro, e ele vai spawnar. Beleza. Ele vai spawnar os bichos, eu acho que ele não vai conseguir spawnar nenhum bicho porque vai acabar a energia antes. Tá, tá, beleza. Tá tranquilo. Mas a gente vai deixar ele com o modo de redstone, activate com o signal. Porque, tipo, eu quero deixar ligado ou desligado esse mob spawner, entendeu? Ele vai ficar aqui, bonitinho, fornecendo enderbrew pra todo mundo, mas eu quero que ele fique ligado ou desligado. Da mesma forma que isso aqui vai tá aqui, eu vou ter um outro item aqui que é um grinder. Vocês já conhecem bem, o grinder. O grinder é o item que eu usei aqui, certo? Vai ser a mesma coisa, eu vou usar o grinder com energia, tal, tal, tal. Ele vai ficar matando os bichos que tem aqui. Ele vai puxar energia, esses dois blocos vão puxar energia do meu reator usando um tesseract, tá vendo? Tá aqui, até vou colocar o tesseract aqui já. Eu vou colocar esse tesseract. Deixa eu cavar aqui embaixo. Vai ter um espacinho pra eu trabalhar aqui tranquilamente. Opa. Ah, eu tô no modo de ver, hein. Beleza. Deixa eu... Pedra, 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 pedra. E depois a gente vai fazer uma decoração bacana em cima disso aqui. Eu só não sei se eu vou fazer nesse episódio de decoração, porque eu sou um cara um tanto quanto ruim em questão de decoração. Eu sofro, sofro, sofro muito pra fazer decoração. Tá, deixa eu ver o tamanho desse cara aqui. Esse cara aqui... Eu vou fazer do mesmo tamanho, tá? Então, um, dois, três. Aqui é o meio. Um, dois, três pra cada lado. Como é que tá esse meio aqui? Um, dois, três pra cada lado. Tá, legal. A parede vai vir em cima desse cara aqui, então. Então, o meu... O meu tesseract... Ele vai ficar... Deixa eu abrir mais espaço aqui. Pra eu conseguir passar aqui do lado. Ele vai ficar aqui, assim. Belezinha. Vamos colocar a nossa frequência nele, né? Tá, se o lag ajudar, tá ligado? Beleza. Mano. Servidor aqui tá uns... Acho que tá mais umas... Um mês quase sem... Sem... Sem reiniciar. Por isso que ele tá meio travado, assim. Mas a gente vai... Eu vou resolver isso já. Depois eu reinicio ele e fica tudo tranquilo. Vamos pegar aqui no faxo. Legal. Tá aqui a minha frequência de ativação. Ou seja, esse cara aqui já tem... Ele já tem... Energia. Ele tá com item e tal. Não, eu só quero... Eu só quero energia nesse cara aqui. Só energia. Tá. Receive Energy. Exatamente. Então a gente vai ligar ele aqui no nosso Power Spawner. E vai ligar ele também no nosso... Nosso Grindr. Que eu não tenho ainda. Então a gente vai ter que fazer um Grindr lá. Beleza. Vamos lá fazer um Grindr. Então vamos usar nosso sistema de teleporte. Se funcionar, né? Se o lag deixar... Ah, que lag mardito. Tá bom. Aqui. Beleza. Não carregou a Chunk. Vamos correndo. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Aí. Beleza. A gente vai lá pra cima. Temos que fazer um Grindr. Grindr. Vai, filho. Como é que eu tô mandando de queda se eu tô com o anel, pô? Tudo bugado, velho. Beleza. Tá. Vamos fazer um Grindr. Grindr. Item do... Item muito importante, muito legal do Mindfractive Reload. A gente usa pra quase tudo esse desgraça aqui. Grindr. Beleza. A gente precisa de pistão, bloc, quer dizer, book e uma Golden Sword. Legal. Então, gold. A gente faz a Golden Sword. Stick. Stick. Beleza. Golden Sword. O livro. Deixa eu ver. Eu tenho paper. Paper. Bonitinho. Eu tenho leather. Leather. Bonitinho. Falando em leather, eu devo ter um... Quer ver onde que eu tenho leather? Vou ter que ligar isso aqui depois, cara. Ó. 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 Quer ver esse bolso aqui, ó? Ó lá. Tem um monte de leather, velho. Olha aqui, cara. Olha aqui. Tem um monte de comida. Tem um monte de coisa, cara. Olha isso, velho. Nossa, caiu um esqueleto no meu Grindr, pelo jeito. Aí ele morreu. Tá, mas a gente pode guardar isso aqui, né? Guardar a leather, guardar o rango, guardar a endstone, guardar o cobre, guardar isso aqui, guarda você, guarda tudo. Legal. Então, a gente já tem a espada. O pistão a gente tem que fazer. Piston. Não. Piston. Beleza. Piston a gente consegue mandar craftar. Meu sisteminha já tá começando a automatizar algumas coisas. Sempre que eu preciso de alguma coisa, eu vou automatizando. É. Beleza. Craftamos aqui. Tranquilo. Agora tem tudo pra fazer um Grindr, pelo menos eu acho. Isso. Tem tudo. A gente vai colocar o Grindr lá. Legal. Importante também a gente pegar Conduit. Eu vou pegar o Conduit aqui do mais boladão e desse aqui. Por causa do seguinte, galera. Acho que quanto mais energia eu jogar dentro daquele negócio, melhor. Outra coisa que eu quero fazer, eu quero fazer um upgrade desse tipo aqui. Pro... Pro meu negócio lá. Então, é Capastor. Deixa eu procurar aqui. Capastor. Capastor. Beleza. A gente faz aqui. Primeiramente, esse cara aqui. Fazer dois desse. Um, dois. Legal. A gente tem que fazer esse cara aqui, só que eu preciso de Vibrant Alloy. Tá vendo? Eu preciso de Glowstone. Glowstone. Aqui. O que eu fiz? O que eu fiz? Tá. Glowstone. E Vibrant Alloy que eu nunca lembro como que faz. Tá, tá. Ender Pure com Energetic Alloy. Tá, Ender. Ender Pure não vai ser mais um problema. Tô bem tranquilo quanto a isso. E esse cara aqui? E esses caras? Isso aqui e isso aqui eu tenho que analisar, mano. Tá faltando. A gente joga aqui e aqui. Vai fazer nosso Vibrant Alloy. A gente precisa de dois, lógico, pra fazer isso aqui. Mas tá tranquilo. Se você esperar fazer, vai dar tudo certo. Eu vou levar também um pouco disso aqui, galera. O Slate de Redstone. Porque a gente vai usar esse cara aqui também pra mandar o sinal de liga e desliga pro meu sistema. Pro meu... Pro meu... Pra minha máquina. Isso aqui é importante também. Porque isso aqui ele liga junto com esses conduítes. Isso é legal. O que mais que a gente vai levar também? Eu preciso fazer... Pressure... 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 Brr, não consigo falar. Pressure... Pressure... Esse cara aqui, ó. Pressure Fluiduct. Pressure Fluiduct. Hum... Tá bom. Isso aqui não é tão difícil de fazer. Tá. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Não. Você. Beleza. Vamos fazer alguns. Porque a gente tem que ligar também isso aqui. No... Como é que eu posso dizer? Naquele meu tancão, tá ligado? Tancão de... 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 De Mob Essence. Pra gente fazer esses encantamentos. Todos os Mob Spawners que vão estar ali em volta vão ser ligados no mesmo sistema. Pra gente conseguir coletar todo o XP do sistema e jogar pra fazer as coisas. O único ruim que eu ainda não arrumei é um sistema de conversão de energia. Eu consegui converter já o... Aqueles... Aquela energia... Aquela energia não. A Liquid XP. Pra Mob Essence. Só que eu não consegui fazer o contrário. Eu acredito que dê também pra fazer o contrário. Eu vou pesquisar alguma coisa. Porque aí ia ser legal. Porque... Tipo assim, dá pra fazer o contrário? Dá. Quando você bebe a Mob Essence. Entendeu? Mas eu queria fazer isso automatizado. Da mesma forma que eu fiz no outro. Eu vou dar uma pesquisada e ver se dá pra fazer isso. Deixa eu voltar com os capacitor aqui. Capacitor. Legal. Agora sim a gente vai ter um upgrade decente desse negócio aqui. Pá. Beleza. Então temos tudo que a gente precisa aqui pra fazer o esquema lá. E a gente precisa de mais alguns blocos. Que eu não sei qual que eu vou usar. Eu tô pensando em usar... Aquela pedra de meteoro. Eu não lembro o nome. Pra fazer esse negócio que ia ficar bonito, tá ligado? Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Por enquanto a gente... Talvez a gente vai fechar só. O esquema inicialmente. Beleza. Chegamos aqui. Inicialmente a gente vai ligar o quê? A gente vai pegar esse conduit aqui. Do mais boladão. Que é o... Energy Conduit. Por quê? Porque eu quero jogar bastante energia nisso aqui. Eu quero jogar bastante. Eu não quero ter limitação... De fluxo de energia, entendeu? Apesar que não precisa. Apesar que não precisa. Por quê? Porque minha bateria lá não dá fluxo, cara. Então vai ser esse cara aqui mesmo. Não tem necessidade. É verdade. Eu sou meio burro de vez em quando. Não tem necessidade. Porque... Se você for ver, eu tenho um cabo ligado à bateria naquele Tesseract aqui. Então o cabo limita a minha quantidade de energia que eu passo. Mesmo porque eu não tenho energia suficiente pra jogar pra esse cara aqui. Então esse cabo aqui não tem necessidade. Eu poderia até usar o outro Conduit aqui pra cima. Sabe por quê? Porque eu também não tenho. Eu não preciso de tanta energia no Grindr. Então eu podia usar o outro. Mas como eu não peguei do outro, vai ser esse aqui mesmo. Eu preciso fazer logo o meu sistema de coleta de itens, cara. De coleta... Aquele sistema do Logistic Pice que você consegue solicitar itens de qualquer lugar do mapa, tá ligado? Beleza. Tudo ligado aqui. O que tá faltando? Falta colocar esse cara aqui. Aqui. Para dar uma agilizada no esquema. Legal. O Grindr tá funcionando. A gente precisa fazer um sistema de liga e desliga desse negócio. Que eu vou fazer... Tem que ficar um negócio bonito, cara. Tem que ficar um negócio bonito. Então provavelmente eu faça uma alavanca. Aqui assim, ó. Eu tenho madeira aqui. Cara, eu não tenho madeira. Você tá me tirando, velho, que eu não tenho madeira. Beleza, galera. Enquanto eu fui pegar madeira, eu já aproveitei já. Já fiz um monte de coisa. Eu já peguei Sky Stone, já peguei End Stone, já peguei um desgraçamento de coisa aqui. Então o que eu vou fazer, cara? É o seguinte. Aqui em cima, assim, a gente vai colocar uma alavanca. Como eu já falei pra vocês. Então a alavanca aqui vai ser o que vai ligar e desligar esse cara aqui. Certo? Liga e desliga esse cara aqui. Aqui embaixo a gente vai ter que sair com... Opa. Foi demais. Tá no fast esse negócio aqui. Esse negócio no fast é bizarro, tá ligado? Beleza. Aqui. A gente vai colocar o quê? A gente vai colocar... Essa redstone aqui. Não, não. Ele não liga em cima? Deixa eu ver o negócio aqui. Hum... Hum... Não gostei. Sou muito burro. Sou muito burro, velho. É só apertar com a alavanca ali, cara. Quer ver? Nossa, eu sou uma besta. Agora eu usei esse bloco aqui. Esse bloco demora pra caramba pra quebrar, vai. Não tem problema, quebra você aqui. Esse aqui tá muito rápido. Tá muito rápido, então tá tranquilo. Então a gente põe aqui... Mesma coisa. A gente faz a mesma coisa. A gente coloca. Só que inicialmente... Ele não vai ligar. Só que se a gente pegar uma alavanca aqui... Fazer isso aqui nele, ó. Ele liga, tá ligado? É tranquilo. Esse aqui a gente desabilita. Assim. Apesar que eu podia... É que tinha que ser invertido esse cara aqui. Deixa eu ver o negócio. Esse aqui quando ele recebe redstone, tal, tal, tal. Tá, eu posso ligar ele aqui, sim. Sabe o que eu faço? Eu ligo ele aqui. Não, esse lado não, cara. Lado não, cara. Lado de lá. Não, não. Não. Faz isso não. Que bagunça tá fazendo, Fax? Bagunça. Tá. Eu quero que você ligue esse lado. Aqui, ó. Beleza. Aí a gente põe... Vai, filho. Ah, strong signal. Tá. Tem, dá pra pôr cor, tudo mais. Beleza. Aí a gente inverte aquele cara aqui, ó. Ativado sem sinal, exatamente. A gente tem que ativar depois. Pera aí, pera aí. Pera aí, vai começar a nascer bicho aqui. Não, não quero, não quero. Não quero isso, velho. Segura, segura. Segura, calma. Tem uma outra coisa que eu tenho que entender também, tá ligado? Aqui tem uma Magnum Torch. A Magnum Torch não influencia ali aquele Mal Spawner. Mas esse aqui talvez influencie. Talvez eu tenha que tirar esse Magnum Torch daí. Vamos ver. Mas beleza. Vamos fazer a ligação aqui antes que eu faça caca de novo, tá ligado? Cai. Cai no Faxo. Isso. A gente vem pra cá. 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 E pra cá. Beleza. Agora sim. Aqui não. Aqui não. Desable. Beleza. Aqui só o cabo de energia eu quero. Só o cabo de energia. Redstone só pra cá. Porque senão eu vou desligar esse negócio aqui também. Eu não quero desligar. O Tesseract não pode desligar nunca. Ele puxa energia só quando precisa. Então não precisa desligar nunca. Tá bom. Legal. Tá funcionando. Sisteminha tá funcionando. Então eu vou colocar a alavanca aqui. Vou colocar a alavanca aqui. Vamos acertar esse negócio aqui. Vai. 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 Beleza. Então ele vai ativar quando não tem sinal de redstone. Então quando eu ligar aqui. Vai desligar esse. E vai desligar esse cara aqui também. Legal. Esse que eu queria. Então toda vez que eu puxar a alavanca. Ligar e deixar no ondo. Depois eu tenho que colocar uma plaquinha aqui. Pra galera saber né. Toda vez que eu puxar e deixar no on. Vai desligar todo o meu sistema. Isso que eu queria cara. Isso que eu queria. Legal. Isso aqui já tá funcionando. Tal, tal, tal. A gente pode até começar a testar. Pra ver se isso aqui vai nascer bicho. Quando. Se tiver a magnothorte ali. Eu não tenho certeza. Tomara que sim. Nasce. Beleza. Nasce. Tá tranquilo então. A gente pode até. Matar vocês né. Morre você. Morre você. Opa. Enderplug. É isso que eu tô procurando. É isso que eu tô procurando. Opa. Não. Não quero. Não cara. Tá. Essa plantinha não vai ser problema tá pessoal. Por causa do seguinte. Quando que ela. Quando que sai essa semente. Essa semente sai quando o Enderman teleporta. Eu descobri isso aí. Quando o Enderman teleporta sai a semente. Então não vai ser problema. Legal. Agora a gente precisa fazer a caixa aqui. Como é que eu vou fazer essa caixa. A gente vai fazer. Com três de altura. Lembrando que o Enderman tem que ter três de altura. Então a gente põe. Pra cá assim. Aqui. Isso aqui provavelmente vai mudar depois. Da mesma forma que eu fiz no outro. Que ficou feio. Porque eu sou horroroso nas construções. Isso aqui provavelmente eu mexo depois também. Entregado. Porque. Vai ficar um negócio horrível. Eu preciso decorar ele depois. E tudo mais. Mas eu quero usar esse bloco aqui. Porque esse bloco aqui é um bloco bonito cara. Eu gostei dele. Deixa eu fazer aqui. Aqui a gente vai fazer tipo um quadradinho por cima. Pra dar um acabamento bonito. Tá aqui. Tá construindo o caixote. Aqui eu vou. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha serrinha. Cadê a minha serrinha? Ué. Ué. Cadê a minha serra? Putz. Eu deixei a serra lá dentro cara. Eu não acredito que eu deixei a serra lá dentro mano. Mas que seja. Eu vou fazer uns covers. Pra colocar aqui. É legal que o cabo do Ender IO. Ele aceita o cover normal. Entendeu? Então é só colocar o cover. Ele tem um. Não. Não aceita não. Não. Não aceita não. Vou ter que fazer um cover especial pra isso aqui. Agora que eu lembrei. De grameira. Tem um cover especial do Ender IO. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Ender IO. Que esse bloco aqui. Eu nunca acho. Esse cara aqui. Conduit Facet. Esse cara aqui. É o cara que vai. Coisar. Mas ele é um bloco completo. Tal, tal, tal. É. Você precisa colocar um Painter nele. Você vai fazer uma Painting Machine. Que é isso aqui. Você vai fazer a Painting Machine. E você pinta o seu Facet conforme o bloco você quer. A gente já vai lá fazer isso, tá? É que eu preciso testar essa máquina antes. Ver se tá tudo certinho. Apesar que eu pude ir pra lá já. Porque eu preciso fazer um... Tá. Mais ou menos, né, cara? Eu preciso fazer a ligação desse cara aqui. Com aquele cara de lá. E... Também terminar de fechar isso aqui. Eu vou fechar com... Hardened Glass, se não me engano. As quatro laterais. Então, pessoal. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho. Eu já volto com vocês. Então, agora eu consegui aqui. Terminar de fechar o negócio. Lógico que isso aqui não é um acabamento final. Tá ligado, né? Tá bem rústico o negócio. Tá um quadradão. Depois eu vou pensar no negócio bacana. Fazer aqui em volta. Pra ficar umas construções bem bacanas. Tipo aquela ali. E pra manter o nível aqui do server, né, cara? Porque senão fica um negócio horroroso. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso ir lá na minha casa. Fazer a facente aqui pra pôr nesse tubo. Eu já passei aqui a parte da XP. Que ela tá linkada aqui com aquele meu tubo que sai do outro aqui. Do outro mob spawner. A gente pode até fechar aqui já. Pra voltar a beleza do server aqui. Belezinha. Tá, tá, tá. Fecha aqui. Pá, 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 pá. Aí ninguém vai perceber que tem um tubo passando aqui embaixo. Eu gosto de fazer essas ligações pro bar da terra. Acho que fica muito bonito esse negócio aqui. Muito bonito. Então beleza, beleza. Fechou aqui. Tá, a parte de XP tá ligada. Tá tudo ligado. A única coisa que falta é o Ender Chest. Que vai ser um Ender Chest essa aí daqui. Porque eu quero que todo mundo tenha acesso a ele. Ou seja, a Ender Pure vai ser pra todo mundo. E eu vou fazer aquela facete. Então vamos aqui pra minha... Minha cacita. Minha cacita. Aqui. Aqui não... Demora mesmo pra carregar esses chunks um pouco. Aí é processamento do meu computador, cara. Porque o server tá sempre carregado. Principalmente as minhas chunks que estão carregadas aqui. Legal. Posso guardar o resto que tem aqui. Nossa, tem muita coisa pra guardar. Guarda você, 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 você. Ender Pure. Você, 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 você. Beleza. Tudo guardado. Tranquilo. O que a gente vai precisar fazer agora? Ender Chest. Ender Chest. Beleza. A gente pega aqui Ender Chest aqui. Pum. Preciso fazer um. Tá. Chest. Saco. Preciso colocar o chest pra captar automático, cara. Wood. Beleza. Tudo tudo. Pum. Chest. Chest aqui. Belezinha. Dois Ender Chests. Lógico que a gente vai ter que pintar esse cara aqui. Deixa eu ver o que eu tenho de Die aqui. Eu queria fazer Die roxa, cara. Eu tenho azul. Tenho. Vou fazer aqui. Seis. Porque eu vou pintar ele inteiro de roxo, tá ligado? Porque roxo de Enderman, entendeu? Legal. O que eu preciso fazer? Ah, eu preciso fazer a Painting Machine. Pra gente fazer a Facade. Vamos primeiro a Facade. Ender IO. Legal. A gente tem que fazer aquela outra máquina que a gente não tem ainda, que é a Painting Machine. Isso aqui. Mil. Painting Machine. Legal. Eu tenho tudo, menos o bloco do meio, que também eu tenho o bloco pra fazer ele tranquilamente. Painting Machine. Belezinha. Cara, esse negócio é um diamante. Usa um diamante, negócio caro, no cão. E a gente precisa fazer a Facade. Facade, Facade, Facade. Legal. Eu preciso pegar também aqui um Sky Block, porque esse Sky Block aqui, Stone Block, ele vai ser, eu tenho que, tipo assim, vocês vão entender, peraí, vocês vão entender. Deixa eu colocar isso aqui no lugar desse cara aqui por enquanto. Tá, esse cara aqui eu quebro mesmo, não preciso de coisa. Nossa, cara, eu quebrei a parte de trás, eu odeio fazer essas coisas. Por isso que eu não uso esse negócio tão rápido, tá? Eu posso quebrar você. Eu posso remover você, porque você tá setado com energia e eu não quero isso. Tá. A gente coloca a nossa Painting Machine aqui. Legal. Como que ela funciona? Aqui vai ter o bloco que eu quero pintar e aqui vai ser o bloco que eu vou colocar como referência pra ele pintar o negócio. Tá, peraí. Tá, isso aqui tá sem energia. Deixa eu colocar a Painting Machine de novo aqui. Ah, Redstone Mode Audio Always Activate. Ué. 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 Ué, por que não tá chegando energia aqui? Por quê? Por quê? Não. Será que é por causa... Hum... Hum... Eu acho que eu já sei, cara. Eu acho que é por causa desse bloco aqui, quer ver? Deixa eu mover ele por enquanto. Ué. Ué. Ué, por que que não tá chegando energia aqui? Peraí, galera. Deixa eu descobrir o que tá acontecendo. Agora foi do nada. Agora foi do nada. Não dá pra entender esse negócio, velho. Provavelmente em algum bloco aqui tava descarregada. A Chunk, algum bloco descarregou e quando eu olhei pra ele, ele deu um bloco update e funcionou. Vai entender. Depois eu coloco essa máquina do Railcraft de volta, porque eu vou ter que colocar um conduíte e tal, tal, tal. Então aqui tem minha facade aqui pintada. Legal. O que que eu precisava? Acho que é só isso. Ah, um Ender Chest que tá aqui também. Então é só isso. Deixa eu ir lá pra minha... Vem cá. Varinha de novo. Varinha do Travel. Varinha do Travel. Cadê? Posso até usar o meu Blink nela aqui. Opa. Vai, filho. Teleporta, filho. Mano, essa varinha aqui. O que acontece com ela é que, tipo, você se teleporta tão rápido que demora pra carregar o mapa, tá ligado? Por isso que toda vez que eu chego aqui tá meio lagado. Então, deixa eu pôr aqui. Acho que agora eu consigo colocar esse cara aqui. Peraí. Beleza. Deslagou. Ah, filho. Caramba. Aqui. Então a gente consegue colocar a nossa facade. Vai, filho. Coloca. Ah, tá. Vai ter que clicar no Conduit. Aham. Pronto. Que beleza. Caraca, fica um bloco completo. Aí sim, hein, mano. Essa facade é boa. Legal. Agora isso aqui tá tudo funcionando, mano. Ah, falta aqui. Ender Chest. A gente põe aqui o Ender Chest. Que vai ser a saída do meu negócio. A gente coloca... Roxo, roxo, roxo. Roxo, roxo, roxo. A saída da Enderprew, tá? Então, roxo, roxo, roxo. É só ligar aqui agora e ver como é que vai funcionar esse negócio aqui, ó. Vai lá, meu Grindr. Acaba com eles, Grindr. Eles não vão teleportar porque eles estão... Eles não tem pra onde teleportar. Tipo, apesar de a gente tá vendo eles aqui, eles estão lá dentro. Meu Grindr vai... Ah, beleza, Grindr. Agora sim. Aí. Aí sim, ó. Agora sim tá funcionando isso aqui. Belezinha. Toda XP vai lá pro meu Mob Essence. Tá, e por que que parou? Acabou a energia? Eu creio. Peraí. Ó, tá funcionando. Por que que ele tá soltando partícula? Ah, eu não acredito que dá pra spawnar aqui fora, velho. Eu não acredito que eu... Eu fiz os cálculos errado, cara. Eu acho que essa... Eu acho que o Ranger é igual aquele ali, cara. Eu vou ter que aumentar essa parte de fora. Mas beleza, galera. Deu pra entender qual que é a ideia. Deu pra entender onde tá tudo ligado. A parte funcional do negócio tá funcionando. O que eu preciso agora é só... É... Conseguir o... Aumentar aqui e fazer um negócio bonito. Que eu vou deixar pros próximos episódios aí. Talvez eu faça até offline. Mas é isso aí, galera. Espero que todos tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí embaixo. Se você gostou mais ainda, favorito desse vídeo. Que vai me deixar muito feliz. Se não se inscreve no canal, se inscreve. Que eu trago muitos vídeos de Minecraft. Essa série aqui é o ArtCraft. Onde eu jogo aqui no servidor. Porque essas construções, a maioria não fui eu que fiz. Exatamente. Porque tem mais um monte de gente jogando comigo. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. É... Fui!